Fala galera, belezinha? Marcel Viana aqui e hoje eu vou te ensinar um exercício super eficaz pra poder destravar sua batida, melhorar sua coordenação motora e ainda melhorar sua noção rítmica então fica até o final dessa aula aqui e se você tem esse problema aqui, a gente vai resolver e já deixa um like, se inscreve no canal e aproveita pra compartilhar com os amigos na descrição aqui tem o link do meu grupo de estudos gratuito, então participa aí também, tá bom? então vamos lá, a primeira coisa que você vai precisar pra poder fazer esse exercício é de um metrônomo e você pode baixar um no celular, eu tô te mostrando aí a tela do meu celular e esse daqui é o aplicativo do Cifra Club, tem tanto pra Android quanto pra iOS e é muito simples, basicamente esses números aqui vão ser a velocidade das batidas e basicamente é isso que você precisa, à medida que você aumenta esse número, você aumenta a velocidade por exemplo, vou te mostrar aqui, ó, vou dar iniciar aqui pra você entender pra que que serve isso daqui? Vou até aumentar um pouquinho pra que que serve isso daqui? Pra gente manter o ritmo quando a gente tá tocando então se você não tem entendimento sobre o metrônomo ainda, eu vou te dar uma breve explicação de como usar, tá bom? e logo depois a gente vai, a gente já vai passar pro exercício então vou deixar a minutagem aqui também, se você sabe como usa o metrônomo, você já pode pular então, a gente liga o metrônomo ali, vou até pôr mais perto do microfone aqui a gente liga o metrônomo e basicamente a gente tem que manter o ritmo junto com ele por exemplo, eu vou fazer essa batida aqui junto com o metrônomo, tá bom? então, nessa velocidade, vou aumentar um pouco a velocidade pra não ficar tão ruim de tocar então, vou pôr um pouquinho 80, vamos lá ficaria assim, ó então ele serve pra ajudar a gente a manter sempre o mesmo ritmo quando a gente tá tocando, é muito usado em gravações, por exemplo, shows e pra estudar também, tá bom? então, por exemplo, um exercício que pode te ajudar já a melhorar a entender o metrônomo você vai soltar aqui, você pode pôr mais ou menos aqui em 70 bpm você vai soltar o metrônomo e a cada batida você vai tocar pra baixo, olha então vamos lá, vou fazer um dó aqui, ó tem que ficar juntinho se você tá fazendo e não tá ficando juntinho antes de passar pro exercício em si você vai treinar aqui a sincronia com o metrônomo, tá bom? outro exercício pra te ajudar a entender o metrônomo é o quê? você vai fazer a pra baixo junto com o metrônomo e no meio desse tempo você vai tocar uma pra cima então, tá 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 pra fazer esse a gente vai baixar pra 60, tá bom? então, vai ficar assim, ó o tá aqui vai ser o que tá batendo ali, tá bom? então vai ser assim, ó tá 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 beleza? então, soltando o metrônomo aqui tá vendo? no meio da batida a gente coloca uma pra cima você pode ir treinando isso daqui pra melhorar a sua coordenação aí junto com o metrônomo e aos poucos ir aumentando a velocidade aqui, tá bom? então, esse é o treinamento pra você coordenar com o metrônomo e agora a gente vai fazer de fato o exercício que vai te ajudar a melhorar a sua coordenação então, o que você vai fazer primeiro? primeira parte do exercício você vai tocar pra baixo pra baixo pra baixo pra cima pra baixo basicamente isso pra baixo pra baixo pra baixo pra cima pra baixo aqui junto com o metrônomo você vai reparar que ele conta 1, 2, 3, 4 ó esse 1 sempre vai ser a parte inicial disso daqui que a gente vai fazer, tá bom? então a gente vai tocar essa primeira pra baixo vai ser junto com o 1 então ó veja que o som dele é um pouco mais agudo a segunda pra baixo vai ser junto com o 2 então fica assim, ó tá bom? agora o 3 e o 4 vão ficar nas outras pra baixo então eu vou te mostrar aqui, ó 1 1 3 e 4 então junto com o metrônomo fica assim, ó 1 pra baixo 2 pra baixo 3 pra baixo e pra cima e 4 pra baixo então fica 1 1 3 e 4 1 2 3 e 4 tá bom? então eu vou soltar o metrônomo aqui e coloquei em 50 pra poder você conseguir fazer junto comigo então vamos lá espera passar uma pra você entender o ritmo então 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 primeira parte do exercício tá certinho, tá bom? agora a segunda você vai treinar ele o máximo que você conseguir pra deixar ele perfeitinho quando você conseguir deixar ele perfeitinho você passa pra segunda parte do exercício que a gente vai fazer o contrário vai ser cima 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 baixo cima tá bom? então cima 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 baixo cima mesma coisa 1 pra cima 2 pra cima 3 pra cima e pra baixo e 4 pra cima então basicamente fica assim 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 veja que tá tudo invertido tá bom? isso daí é justamente pra melhorar a sua coordenação motora então 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 beleza? agora a gente vai fazer junto com o metrono bora lá 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 1 2 3 3 e 4 mesma coisa treina bastante junto com o metrônomo e até você ficar bom nisso daqui quando você tiver mais tranquilo aí você vai fazer o exercício completo que eu vou ensinar agora então vamos lá o exercício completo vai ficar assim uma vez você vai fazer o normal pra baixo e uma vez você vai fazer invertido então na primeira fica 1 2 3 e 4 Na segunda, um, dois, três e quatro Então, ele inteiro fica assim Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro Pra facilitar, você pode fazer um Dó aqui e um Fá Quando estiver pra cima Então, um, dois, três e quatro Segunda parte Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro Vamos lá com o metrô no 50 BPMs pra começar Vambora Dois, três, quatro Um, dois, três e quatro Inverteu Um, dois, três e quatro 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 Então, basicamente é isso que você vai treinar Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar na coordenação, na sensação rítmica e tudo mais, tá bom? Então, treina bastante até ficar fluente nisso daqui À medida que você for melhorando, vai aumentando a velocidade, tá bom? Gostou dessa aula? Então, se inscreve no canal, aproveita pra deixar um like aí Compartilhar com os amigos, que ajuda, né? E também eu quero saber se você chegou até o final desse vídeo Então, comenta aqui embaixo o exercício de batida Eu vou entender que você chegou até o final, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou! Tchau, tchau!